Música Mesmo estando longe, nós estamos unidos pela tecnologia E a gente ama todo mundo da paróquia, a gente é uma família bonita Mas se Deus quiser, o ano que vem, nós vamos estar todo mundo juntos São José Operário, rogai por nós Eu sou fã de São José, pai adotivo de Jesus Que educou o Salvador, sou devoto de José Eu sou fã de São José, pai adotivo de Jesus Que educou o Salvador, sou devoto de José Um homem forte, silencioso, tão sensível, um homem santo em sonho Um dia Deus lhe revelou Seu plano de amor e salvação de um Deus que se encarnou no nosso meio, meu irmão E a partir daquele dia recebeu sua Maria, Virgem Mãe do Filho Amado de Deus Pai E defendeu a salvação do mundo no silêncio, castidade e firmeza de sua fé Eu sou fã de São José, pai adotivo de Jesus Que educou o Salvador, sou devoto de José E na defesa da família, sua fé era aprovada na luta do combate espiritual Rogava ao céu o protetor e os anjos respondiam Seu escudo era o Deus de sua fé Pai da castidade que viveu na santidade Lutou pra defender o Salvador Valei-me São José, me defenda aí no céu Que eu vou lutando pra seguir o meu Senhor Eu sou fã de São José Pai adotivo de Jesus E ele como Salvador Sou devoto de José Um homem forte, silencioso, tão sensível Um homem santo e um sonho Um dia Deus lhe revelou Seu plano de amor e salvação de um Deus Se encarnou no nosso meio, meu irmão E a partir daquele dia recebeu sua Maria, Virgem Mãe do Filho Amado de Deus Pai E defendeu a salvação do mundo no silêncio Castidade e firmeza de sua fé Eu sou fã de São José Pai adotivo de Jesus E ele como Salvador Sou devoto de José E na defesa da família, sua fé era aprovada na luta do combate espiritual Rogava ao céu, o protetor e os anjos respondiam Seu escudo era o Deus de sua fé Pai da castidade que viveu na santidade Lutou pra defender o Salvador Valei em São José Me defenda aí no céu Que eu vou lutando pra seguir o meu Senhor Eu sou fã de São José Pai adotivo de Jesus E ele como Salvador Sou devoto de José Eu sou fã de São José Pai adotivo de Jesus E ele como Salvador Sou devoto de José Eu sou fã de São José Pai adotivo de Jesus E ele como Salvador Sou devoto de José Eu sou fã de São José Pai adotivo de Jesus E ele como Salvador E ele como Salvador Sou devoto de José Eu sou fã de São José Sou devoto de José Sou devoto de José Sou devoto de José Que educou o Salvador Eu sou fã de São José Eu sou o salvador